Neymar tem a ver com a história do personagem Tupão de Avenida Brasil. Vamos com calma, não estou comprando nada, mas o estilo de jogo é o mesmo. De acordo com a twitteira Ilana Marina, Tupão e Neymar tem tudo a ver. Sim, essa internauta viralizou nas redes fazendo uma comparação bem humorada entre o craque da ficção e o craque da seleção, suas famílias e até agregados. Pode isso, Arnaldo? Pode sim. A própria Ilana conta que depois de milhões de dias de quarentena, descobriu que a vida do Neymar é uma representação da vida do Tupão. Sim, para ela, a vida imita a arte. Dá uma olhada nas provas. Para começar, ela fala do principal jogador, o Tupão. Ele é o provedor da família, que ganhou tudo com o futebol, mas continua com aquele jeitão do subúrbio, sempre amado dentro e fora do campo. É, essa não tem como rebater. Em seguida, ela põe a mãe em campo. Ela define Muricy, a mãe do Tupão, como uma mulher bonita, perua, que ama os filhos. Elas até parecem irmãs, não é? Bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol. Fora de pôr os papais no jogo. A twitteira fala da fama de garanhão do elego, dos conselhos que dava pro filhão cuidar da carreira. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Neymar tem direito na bola, jogou no alto! Gol! E as irmãs não ficaram só na torcida, não. Ivana é super apegada ao Tupão, mas não tinha sorte no amor. Sabedores saberão do que ela está falando. Tem o Fred no peito, na entrada da Neymar, bonito pro gol! Gol! Na comparação da twitteira, tem até o primeiro amor. E já foi do chuveiro. Afinal, Mona Lisa acompanhou o começo da carreira do amado num namoro cheio de idas e vindas. Até que o orgulho foi maior que o amor. Isso te lembra algum outro romance? Arrumou, brinco, torce pra esquerda, bateu pro gol! E claro, a parte que mais chamou a atenção da torcida. Os namorados das mamães. Na novela, Muniz se engata um namoro com o Adalto. Bem mais novo, mas com uma energia para ajudar a recuperar o tempo perdido. Não precisa nem comentar, não é mesmo, minha gente? É a tétua! É a tétua!